A revelação política do futebol registrou dois incidentes. O primeiro aconteceu às vésperas do Mundial de 70. A disputa pela última vaga da Cucacape, El Salvador e Honduras travaram confrontos dentro e fora de campo. Conhecida como a Guerra do Futebol, cerca de 2 mil pessoas morreram nos conflitos envolvidos dos dois países que disputavam, além da vaga da Copa, também questões de fronteiras e problemas relacionados com a imigração. Em 73, Síria e União Soviética disputavam a última vaga para o Mundial da Alemanha. Na primeira partida disputada em Moscou, houve empate em 0 a 0. No segundo jogo, os soviéticos não compareceram ao Estado Nacional de Santiago. Sob protesto, o governo soviético alegou que naquele local, naquele mesmo ano, o governo do general Pinochet torturou e matou milhares de pessoas durante o golpe que derrubou o presidente Salvador a lei. A FIFA não se manifestou, fez questão apenas de cumprir o regulamento e o Chile venceu por W.O. A FIFA não se manifestou, fez questão apenas de cumprir o sulpício,